Oi pessoal, bom dia! Mais um vídeo com as últimas novidades dos nossos youtubers favoritos. Já sabe, clique em gostei, é super importante! E a Adriane Galisteu gravou um vídeo ao lado da Gabriela Pugliese. Durante essa publicação, elas fizeram um desafio e nele, quem errasse deveria comer ali algumas bobagens, como coxinha e doces. Mas os seguidores estão apontando que quando a Gabriela Pugliese errou e foi comer esses alimentos, a imagem foi cortada. Alguns apontaram que o desafio foi fake. Caio Novaes, o Ana Maria Brog, sofreu um acidente ontem. Ele caiu de moto ao desfiar de alguns animais na pista. Segundo ele, a moto ficou bastante danificada, mas ele passa bem. Na publicação, ele também agradece o carinho de todos que mandaram mensagens de apoio. E falou também que vai tirar muitas lições positivas do acontecido. E a próxima notícia não é sobre youtubers, mas está movimentando as redes sociais. Mirela Ferraz, que é a primeira sereia profissional brasileira, fez um desabafo nas suas redes sociais falando sobre Isis Valverde, Glória Pérez e a novela A Força do Querer. No desabafo que ela fez na sua conta oficial no Instagram, ela disse que fugiu de todas as matérias que perguntavam sobre a novela por ética. Disse também que acreditou que essa seria a melhor hora de fazer esse desabafo, porque a novela já está em sua reta final e não atrapalharia em nada. No desabafo que é um textão, ela disse coisas como o seguinte, abre aspas, Todos aqui já estão carecas de saber que eu ajudo na construção desse personagem há mais de dois anos. Gravei inúmeros áudios a pedido da Glória Pérez sobre tudo da minha vida, sobre minha forma de pensar, de agir, etc. Porque essa personagem seria inspirada em mim. Falei sobre as inúmeras lendas de sereias do mundo todo, me encontrei com a Glória mais de uma vez, ela viu meu jeito, conversamos sobre meus anseios, paixões, sobre o que me move, etc. Então é claro que as expectativas eram enormes. A Glória Pérez, inclusive, fez inúmeras promessas que no final não cumpriu nenhuma, como a de me recompensar por tanto trabalho e ajuda de graça, e por servir de inspiração para essa personagem. Ela também disse que a personagem não foi nada do que estava proposto, e que acabou virando uma menina chata, egoísta, rasa e sem nada na cabeça. Ela falou que também enviou prints para a Glória Pérez de que a personagem não estava agradando. Ela também relatou algumas experiências desagradáveis que teve ao lado da atriz Isis Valverde, entre elas que estava doente e foi procurar uma cauda que custava em torno de 12 mil reais, porque era um produto importado. Falou também que foi para o Rio treinar a Isis Valverde, e que por esse trabalho foi paga apenas porque insistiu muito para que isso acontecesse. Ainda sobre a Isis Valverde, ela falou o seguinte, abre aspas, Isis tentava me boicotar de todas as formas. Dizia que não ia tirar foto comigo, e não queria que eu postasse as que eu tirava com o meu celular, porque nas palavras dela, você não tem que aparecer, eu tenho que ser a sereia. Fecha aspas. Nos comentários dessa publicação, muitos seguidores estão a favor e também contra a Mirella. Em resposta a alguns deles, ela disse que não esperava que a personagem tivesse a cópia da sua história, mas que o seu desabafo se tratava sobre os bastidores, boicotes, humilhações e desrespeito que sofreu. Para você conferir o textão do desabafo completinho, o link vai estar aqui na descrição. Bom pessoal, eu vejo vocês mais tarde, já sabe, clique em gostei, e eu também te vejo lá no meu Instagram. Tchau, tchau. Tchau, tchau.